Fala aí, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área. Luciano, fiz o concurso PMBA, né? Fiz para cotas ali, só que eu fiquei sem entender. Eu tenho um quantitativo de vagas nas cotas, tenho um quantitativo de vagas ali na ampla, né? E assim, meu nome saiu lá na ampla. Eu não estava dentro das vagas das cotas. Eu fiquei sem entender como funciona isso, Luciano. Parece que não é vantagem, né? Você ficar dentro das cotas porque o número é inferior. É isso mesmo, o número de vagas sempre é menor nas cotas do que na ampla. Então, não vale a pena? É isso mesmo? Tem muita gente que não entende isso. E eu vou tentar explicar agora da melhor forma possível para você, Checha Lento. Nunca mais errar, tá beleza? Antes, verifique sua inscrição aqui no botãozão vermelho, clique no gostei. É de graça, não chega boleto na sua casa, que é o maior canal desse nicho aí do estado da Bahia, um dos maiores do Brasil. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Vai aparecer aqui, então me siga lá, que eu sempre posto informações aí, né? Quase em tempo real, tá certo? Vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, né? Como é que funciona isso aí de cota? Primeiro ponto. Cota sempre vale a pena. Esqueça isso, que o número de vagas para o cotista é menor, né? Do que para a ampla, então não vale a pena e tal. É lógico que você está equivocado. Sempre vale a pena, né? Você se enquadrando nos requisitos ali, né? Das cotas. É lógico que é mais vantajoso sim do que você concorrer para a ampla. Por quê? Por mais que pareça que o quantitativo de vagas... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma situação hipotética. 100 vagas. 100 para ficar redondo, bonitinho, né? Para você não esquecer mais nunca aqui o exemplo. 100 vagas. 20 para cotas. Aí o xaxelento pensa assim, poxa, 100 vagas. 20 para cotas, né? 80 ampla e 20 cotas. Aí eu vou concorrer, então, só 20 vagas? Na ampla tem 80. Tem gente que pensa assim. Só que das 100 vagas dividido, né? 80 ampla, 20 cotas. Os únicos que concorrem aí a 100 vagas, de fato, são os cotistas. Eles vão concorrer full. As vagas total, as 100, tá certo? Quem se inscrever para ampla, só vão concorrer 80 vagas. Como assim, Luciano? Por que, xaxelento? Se você se inscreve ali para cota, né? Você irá concorrer a 100 vagas. Sua nota foi boa o suficiente para sair da cota. Então, 100 vagas. Você ficou, por exemplo, na colocação... Poxa, fiz uma pontuação ali que fiquei em 60, né? Na colocação 60. Pronto. Você sai da cota e fica na ampla. É lógico que é mais vantajoso, né? Igual o xaxelento me perguntou lá no Instagram, no direct do meu Instagram, arroba Luciano Marcio de Nova Luciano, né? Eu saí da cota ali e fui para a ampla. Mas eu concorri para a cota e aí é mais vantajoso. Vou chamar a primeira. É lógico que é mais vantajoso. Por quê? A sua nota foi tão boa que você não precisou da cota. Você foi lá para a ampla, né? Então, será convocado. Se chamarem, por exemplo, de 100 vagas aí, né? 100 vagas. Fiquei na colocação 50. Você vai ser chamado aí... Se o estádio só chamar, por exemplo, de inicial... Ah, vamos chamar aí só 50 para o TAF agora. Daqui 4 meses a gente convoca mais 50. Isso pode acontecer, né? Então, você já vai na primeira chamada. Dá 100 no exemplo hipotético que eu estou dando aqui agora, né? Então, quem irá concorrer para a ampla, né? O amplista, chamando assim, dá 100 vagas aí. 20 cota, 80 ampla, né? Se você concorre para a ampla, ficar aí na colocação 82, 81, você está fora, né? Você pode entrar aí com um excedente, uma segunda chamada, por exemplo. Mas, você concorreu para a cota. Nesse exemplo hipotético que eu estou dando aí, cara, você concorre, né? As vagas ali, full, cheia. 100 vagas, você está concorrendo a 100. Pode ficar aí 99 ali, classificação 100. Você está dentro do número de vagas. Tá beleza? É assim que funciona. A cota é para, se você não tirar uma nota boa o suficiente para ficar ali na ampla, se sua nota for boa o suficiente, pronto, está na ampla. Abre vaga para o cotista aí. Tá beleza? Ah, mas minha nota não ficou na ampla. Mas está dentro aí da 100, 89, 90. Nesse exemplo hipotético que eu estou dando aí. Pronto, você está dentro, será chamada. Então, cota sempre é vantagem nesse sentido. Eu não estou entrando no mérito aqui, não. Tá beleza? Mas nesse sentido aqui, cota sempre é mais vantajoso. Você não irá concorrer apenas às 20 vagas. Não é sempre hipotético que eu estou dando aqui das 100, né? Negativo. Você irá concorrer a 100 vagas, né? E quem é ampla, as 100 vagas, 20 para a cota e 80 para a ampla. Quem é ampla aí, amplista, só vai concorrer às 80. Quem é cota, vai concorrer às 100. E não somente às 20, xaxelento. Então, preste atenção nisso. É lógico que é mais vantajoso cota do que você concorrer para a ampla. Tá beleza? Eu acredito que ficou bem claro, né? Que agora não tem dúvida alguma. Tá certo? Clique aí no gostinho, inscreva-se no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.